Bem dia, Márcio! Bora, pelo Deus do céu! Bora que é viru e louva! Saúdo hoje! Bora, por favor! Bora que é louva! Bora que é louva! Vamo aí, ó! Vamo lá, Márcio! 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 O que é que é que é que é verdade? E aqui, ó, tá segurando aqui também pra fazer, ó, eu não percebo que tá fazendo ninguém, tá vendo? Que difícil, que difícil, que difícil! Que parada, né? 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 Eu vou na meia-cinco Olha o milho, ó! Aceito o Pix-Prix Não, vai sair, né? Não, vai sair, né? É, a coberne-feira fechada 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 É, wannaKahi É, ó, ó É, á, ó É, ó É, É, ó É, ó É O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?